Um poste de luz quebrado, você consegue ver? Continue, filhote! Quase lá, filhote! Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio! Você conseguiu! Fantasticão! Pise no círculo pra pegar a bola Pegue todas as bolas pra vencer Boa sorte! Uau! Ótimo! Você conseguiu, filhote! Olha! A prefeita Goodway... Oh, não! A galinheta fugiu de novo! Ajude a prefeita Goodway a achá-la! Olha! É a galinheta! Fantasticão! Vamos devolver ela pra prefeita Goodway se sentir melhor com a galinheta por perto! Muito bem! Espetacular! O melhor! O que é isso aí? É queessential! Você conseguiu, filhote! Você venceu! Isso parece ótimo! Mal posso esperar pra ver você brincar! O Sr. Porter precisa de ajuda! O Sr. Porter pode exibir um bolo para que todos possam ver! Incrível! Perfecão! Toque o mais rápido que puder! Afunde o outro filhote na água pra vencer! Três, dois, um, vai! Acabou! Metal vai pro lixo reciclável! Três, dois, 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 dois! Três, dois, dois, dois! Três, dois, dois, dois! Três, dois, dois! Três, dois! Obrigado.